Aqui é a partida final da Taça Brasil 2017, categoria adulto, campo do Anhanguera. A partida final será entre o GG de Gandiceves e Argentina, que em três jogos só tomou um pontito. E ali está a Patrícia gastando espanhol, um pouquinho, será que ela vai falar se ela vai tirar o Jean Kempo? O Giuseppe está com a luva todo mundo, então já deve ter feito sorteio, acho que já. Estão decidindo aí o que é Jean Kempo, ou Paroímparo, ou Carecoroa. Vamos que a bateria está acabando já. Começa logo, gente. Então, defesa argentina, começa com a defesa. Já estava com as luvas bem escondidinhas. Obrigado.